Meu canto é o que eu tenho pra dar Meu canto, minha cantiga Meu sorriso, meu riso Se uma nunca tem sorriso É pra melhor se reservar E diz que espera o paraíso E a hora de desabafar A vida é feita de um rosário Que custa tanto a se acabar Por isso às vezes ela para E senta um pouco pra chorar Que dia! Nossa, pra que tanta conta Já perdi a conta de tanto rezar Se a outra não tem paraíso Não dá muita importância, não Pois já forjou seu sorriso E fez do mesmo profissão A vida é sempre aquela dança Aonde não se escolhe o bar Por isso às vezes ela cansa E senta um pouco pra chorar Que dia! Que dia! Puxa, que vida danada É tanta calçada pra se caminhar Mas toda santa madrugada Quando uma já sonhou com Deus E a outra triste namorada Coitada já deitou com os seus O acaso faz com que estas duas Que a sorte sempre separam Que a sorte sempre separou Se cruzem pela mesma rua Olhando-se com a mesma dor Que dia! Que dia! Puxa, que vida danada É tanta calçada pra se caminhar Que dia! Nossa, pra que tanta conta Já perdi a conta De tanto rezar Que dia! Puxa, que vida comprida Pra que tanta vida Pra gente desanimar De tanto rezar Que dia magnífico Que dia! Puxa, que Understand! Consult the whole Coral e correstIVE Por isso DIOS Puxa! Certasidas! Para que blankou reactions! Obrigado.